E aí, tudo bem? Suriel Portos aqui. E olha só, quero te falar de uma coisa muito importante para você que está operando no mercado financeiro, olhando para os gráficos e procurando por uma oportunidade de entrada. É o seguinte, tem vezes que você olha para o gráfico e você vê ele se movimentando, só que você acha que você está atrasado demais para o movimento. Você acha, porra, se eu entrar agora, eu vou entrar tarde demais. Você já pegou ônibus alguma vez? Essa analogia que eu vou fazer basicamente funciona a mesma coisa para o trade. É o seguinte, imagina que você está no ponto de ônibus, aí você está lá esperando o ônibus. E aí, o bus vem e você perde o ônibus, porque ele foi, você sei lá, de repente estava mexendo no seu celular, estava conversando com a gatinha do lado, fazendo qualquer coisa e o ônibus vai, você perdeu o ônibus. O que você faz? Você sai correndo atrás do ônibus? Claro que não, né? Você espera que, sei lá, depois de uns 15, 20 minutos, vai vir um outro ônibus, você entra no próximo, você segue o teu destino. O mercado financeiro é a mesma coisa. Se você perdeu um trade, você não precisa entrar atrasado no trade. Você não precisa sair correndo atrás do trade para entrar nele. Você pode aguardar a próxima oportunidade, o próximo trade, o próximo ônibus no mercado. Para você poder fazer isso, você tem que estar antenado em algumas técnicas que eu vou te ensinar aqui nessa aula. Mas antes de você assistir isso, eu quero que você se inscreva aqui no meu canal no YouTube. Afinal de contas, esse é o maior canal do mundo sobre day trade, então clica no botãozinho aqui de baixo para se inscrever. Aproveita também e já deixa o seu joinha aqui no vídeo e comenta aqui embaixo se você utiliza alguma das técnicas que eu vou te ensinar aqui, beleza? Olha só, essa técnica serve para você capturar a segunda oportunidade de movimento que você pode ter no mercado. E com isso, você vai utilizar uma ferramenta chamada Fibonacci. Mas não é só você utilizar o Fibonacci de qualquer jeito. Tem algumas diretrizes e algumas formas específicas de você utilizar o Fibonacci para que torne o teu próximo trade ainda melhor, talvez até melhor do que o primeiro trade, tá? Funciona mais ou menos assim. O mercado, ele, digamos que esteja numa movimentação de alta. E ele tá lá em cima agora. É óbvio que o melhor lugar para você ter entrado não é a comprar aqui em cima, porque pode ser que bem na hora que você compre, o mercado comece a cair. Então é óbvio que o melhor lugar para você ter comprado era aqui embaixo, né? Então aqui era o melhor. O melhor lugar para entrar. É óbvio que o melhor lugar para você entrar é sempre quando acontece o início do movimento. Do mesmo jeito, o melhor lugar para você ter comprado o Bitcoin era quando ele tava lá embaixo, não quando ele tava lá em cima, né? Então qual é a próxima, o segundo melhor lugar para você comprar é no Fibonacci. O que você vai ter que observar? Provavelmente vai ter um momento aonde esse preço que que tava subindo, vai ter um momento aonde ele vai começar a descer e ele vai começar a puxar essa movimentação aqui de queda. O Fibonacci nada mais é do que você pegar o início desse movimento que estartou aqui embaixo e o final do movimento que iniciou o declínio lá em cima. Então o que você vai fazer? Você vai pegar esse ponto aqui de baixo, vai conectar um, dois. O terceiro ponto é onde possivelmente a gente vai entrar. Então o terceiro ponto vai ser o três. O terceiro ponto fica mais ou menos na metade desse, dessa movimentação que você tá vendo aqui. Então aqui vai ser o três. Mas você não vai simplesmente traçar uma linha aqui e esperar o preço bater nessa linha pra você comprar. Não, você vai colocar uma margem aí de erro, uma margem pra cima ou pra baixo, tá? Então você vai traçar uma linha pra cá e uma linha pra cá. Quando você tá utilizando o Fibonacci, existem as retrações do Fibonacci. O que que são as retrações do Fibonacci? As retrações do Fibonacci são as porcentagens da queda. Então, por exemplo, pode ser que o mercado suba e faça uma retração de 100%, uma queda de 100% e volte pro ponto de entrada, ponto inicial do movimento. Pode ser que ele volte pro 50%. Pode ser que ele volte pro 61.8%. Por que que são esses números estranhos? São os números do Fibonacci. Foi o cara que inventou. Então, aqui mais ou menos nesse ponto seria o 50%. E aqui embaixo seria o 61.8%. E desse jeito, você vai ter uma região inteira pra você poder observar uma oportunidade de compra. Então, o que eu indico pra você é o seguinte. Dentro dessa região, você vai encontrar alguma dessas duas oportunidades de compra, desses dois gatilhos. O primeiro gatilho. Gatilhos de candle. E o segundo tipo de gatilho. Estrutura. Se tratando de gatilhos de candle, eu tenho um outro vídeo aqui no meu canal no YouTube, que já foi assistido por mais de 2 milhões de pessoas, que te mostram os 16 melhores gatilhos de candle. Você vai ver um trechinho desse vídeo agora. Olha só. Outro sinal de compra é o estrela da manhã. Assim como eu te mostrei o estrela da noite, o estrela da manhã, ele vai estar em um mercado em queda. Vai aparecer um candle de força vermelho, caindo. Vai aparecer um candle mediano, um candle que tanto faz, se for verde ou vermelho. E vai aparecer um candle de força comprador. Quando aparecer isso daqui, por exemplo, de um sinal, um suporte. Quando aparecer isso num suporte ou qualquer outro ponto de potência de compra, de força de compra, você vai entrar quando isso aqui tudo for rompido. Isso aqui é um sinal de estrela da manhã. Seu ponto de entrada vai ser aqui no rompimento desse... Se tratando de estrutura, essa é uma das formas mais simples e práticas de você comprar ou vender qualquer ativo no mercado. Então, imagina o seguinte. Uma estrutura tem esse desenho aqui. Isso é uma estrutura. Isso aqui se chama uma estrutura de alta. Isso daqui se chama uma estrutura de baixa. Então, quando o mercado estiver caindo, pode ser que você encontre algum daqueles 16 sinais de candle que você acabou de ver ou que você encontre uma estrutura saindo desse Fibonacci. E aí, aqui, você vai comprar, vai posicionar o teu stop abaixo do Fibonacci e o teu alvo você vai colocar lá em cima. Então, a tua proporção de ganho e loss é gigantesca. Essa é uma forma de você aproveitar a segunda oportunidade. Possivelmente, você não entrou aqui no melhor lugar para você fazer o trade. E você não vai entrar no pior lugar também. A maioria das pessoas entra lá em cima, super atrasada. Na hora que elas compram, o mercado começa a cair. Então, entra no segundo melhor lugar, que é o Fibonacci. Então, usando esses dois gatilhos, você consegue encontrar uma nova oportunidade de entrada. Nesse vídeo, então, eu te expliquei uma técnica para você aproveitar o mercado em todas as suas posições. Porque você não é limitado a uma única entrada aqui embaixo. Você pode entrar aqui, pode entrar aqui, pode entrar em qualquer outro lugar. O Fibonacci te dá uma segunda chance. Existem outras formas de você capturar outras oportunidades que eu posso te explicar em outras aulas aqui no meu canal do YouTube. A princípio, essa aula, então, é para falar sobre Fibonacci. Se você gostou dela, quero que você deixe um joinha aqui no vídeo. Lembra de se inscrever no meu canal. É o canal do Mundo de Day Trade, cara. Se inscreve aí. E a gente se vê na próxima aula. Valeu!